Música Quantas vezes você já ouviu alguém dizer Ai ai, se eu te contar a minha vida, dá para escrever um livro. Conte então, e de preferência com riqueza de detalhes. E comece pelas coisas boas. Uma boa lembrança puxa a outra melhor ainda. Um caso engraçado tem o poder de desencadear um monte de outros. Essa é a dica da coluna ginástica cerebral de hoje. E você pode me perguntar, mas contar para quem nessa vida corrida está cada dia mais raro encontrar pessoas dispostas a ouvir? Escreva então. Ao escrever, você treina habilidades absolutamente vitais para a sua vida. Como coordenação motora fina, atenção, concentração, memória, a de longo prazo, de curto prazo e a memória de trabalho que é aquela que a gente precisa para guardar alguns instantes, algumas lembranças que vêm à mente, enquanto escreve outras que já estão engatilhadas no pensamento. E nesse processo que exige esforço mental, ou seja, com essa estimulação cognitiva, a gente pode melhorar o funcionamento do cérebro. A gente usa o termo ginástica para ajudar no entendimento do que é estimulação. Estimulação exercício, prática, trabalho duro, repetição, suor. E cerebral, porque diz respeito às funções do cérebro. O organismo humano possui capacidade de mudar a estrutura do seu funcionamento. Estimulação cognitiva é um processo para melhorar o funcionamento do cérebro. Toda pessoa é capaz de elevar seu potencial de inteligência e melhorar sua qualidade de vida com estímulos adequados, independente da idade ou problema que possa ter em qualquer momento de sua vida. O que você está esperando para contar ou escrever a sua história? Treine seu cérebro e vá mais longe! Treine seu cérebro e vá mais longe!